Eu Vejo As Luzes Morrendo aos poucos pela saudade Que me tortura e me devora Tirando as cores do meu viver Quando amanhece o sol se abre Secando as cores do meu jardim O vento sopra fazendo rimas Que até parece chorar por mim Me faz lembrar as manhãs geladas Que eu me aquecia no seu calor Vem a saudade e me aborrece Num turbilhão de tristeza e dor Por Deus confesso que não aguento Viver assim nesta solidão Você pra mim é como uma estrela Que dá o brilho na escuridão Se for preciso dou minha vida Para salvar o meu coração Eu só não quero morrer sozinho Curtindo as dores de uma paixão Por Deus confesso que não aguento Viver assim nesta solidão Você pra mim é como uma estrela Que dá o brilho na escuridão Se for preciso dou minha vida Para salvar o meu coração Eu só não quero morrer sozinho Curtindo as dores de uma paixão Eu só não quero morrer sozinho Eu só não quero morrer sozinho Eu só não quero morrer sozinho Talvez Pertinho